Olá a todos, meu nome é MEDA e hoje eu tô aqui pra ensinar como você saber fazer um mau ser melhor. Sair disso daqui pra isso daqui. Lembrando que cada gacha tuber tem seu próprio estilo e seu próprio gosto. E se você não quiser moldar, tá tudo bem. Eu só tô aqui pra ajudar e auxiliar um pouco. Fazer um mau ser no gacha é complicado, porque você tem que não ser genérico e ao mesmo tempo não ser exagerado e ao mesmo tempo ser icônico. Eu recomendo nessa parte que você descubra seu estilo. Por exemplo, meu estilo é bem backrooms e é por isso que a minha personagem é um ET. Ah, e também não vão exagerar no overdesign, porque pode se tornar sufocante e você não conseguir visualizar direito o personagem. Claro que tem tipos de personagem que usam isso a seu favor ou exagero. Eu não vou lembrar o nome deles ainda, mas eu vou procurar no YouTube mais tarde e botar uma foto aí. Bom, isso é bem polêmico, porque agora eu vou falar sobre o tamanho do personagem. Ao fazer o tamanho dele, se você, sei lá, quer fazer alguém baixinho, tenta fazer ele aproximado de 1,60, não de 1,48. Vocês sabem o bem, o porquê eu não gosto que eles sejam menores de 1,48, não é? Bom, a menos que a sua intenção seja criar uma criança. Aí não tem problema não. Esse quesito pode ser usado pra duas coisas. Ou pra, sei lá, fazer algum inimigo, ou barra irmão. Ou fazer um casal. Bom, se você quer fazer um casal, não faz ele, tipo, emo e feliz. Varia, tipo, sei lá, a calminha e a super animada. Ou, sei lá, a séria e a calma. Seria um bom exemplo de contraparte. E se você quer fazer irmão ou inimigo, não faz, tipo, preto sendo inimigo e branco sendo o você. Faz, tipo, assim, sei lá, verde e azul. É só um exemplo mesmo. Não tenho imagem pra mostrar. Bom, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado.